Vamos falar da cheia do Rio Doce em Governador Valadares, mais um dia de muito trabalho para os moradores das áreas ribeirinhas da cidade. A limpeza também é realizada por uma equipe da administração municipal. Tudo para que a população atingida volte à rotina com a casa e a rua limpas após o recuo do leito. Trabalhadores da Prefeitura, empenhados na limpeza das áreas atingidas pela enchente, usam inchadas, pás e máquinas na retirada da lama e do lixo. O ataque na limpeza urbana acontece nos 23 bairros afetados pela cheia do Rio Doce. A gente está trabalhando para terminar em uma semana. Começamos na quarta e a gente quer terminar na próxima quarta. Obviamente pode aparecer um ponto ou outro com uma gravidade maior de lama, que o Rio ainda não terminou de baixa, mas a gente vai trabalhar de 7 às 10 da noite, todos os dias, inclusive sábado e domingo, para a gente entregar a cidade na normalidade na quarta-feira. Os pontos de ataque da Prefeitura Municipal de Governador Valadares são as ruas atingidas pela água da enchente deste ano. São mais de 500 homens e também 120 equipamentos diversos para fazer a limpeza e também a retirada da lama. 450 diretamente envolvido da limpeza, o resto é a organização, a logística, a alimentação, todo mundo envolvido nisso. No bairro São Pedro, considerado área mista, residencial e comercial, foi um dia de retirada da sujeira, como diz o ditado, hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Graças a Deus, dessa vez não inundou tudo, ficou muito mais fácil, a gente já tinha se preparado levantando tudo. A água só veio até o começo, mas graças a Deus está tudo ok. A gente vai conseguir já terminar aqui a limpeza rapidinho, a gente vai montar tudo e se Deus quiser amanhã já estamos trabalhando de novo. O Rio Doce saiu da calha e atingiu 3 metros e 45 centímetros, o que deixou 11 mil desalojados e quase 500 desabrigados em quatro dias de tormenta, segundo a Prefeitura. Após monitorar a água baixar, agora os moradores observam o trator fazendo a retirada da lama para a vida voltar ao normal. Estou precisando liberar aqui a minha porta para me trabalhar, a minha alcina está na esquina lá, o trator está na porta da minha alcina. Estou esperando eles terminarem para poder trabalhar. As 7 horas e 2 minutos desta noite, o Rio Doce, na régua do Saai, em Governador Valadares, media 2 metros e 52 centímetros. Atualizando os números, a cidade tem 336 pessoas desabrigadas e quase 8 mil ainda estão desalojadas.